Vamos lá galera, agora eu vou jogar com outra classe Vou jogar com o Operator Operator não, desculpa, o Mechanic Que é a mesma coisa que o engenheiro do Battlefield 3 e Battlefield 4 É o cara que conserta as coisas e que carrega Toda a situação de explosão de coisa Gadget 1, RPG, Gadget 2 Posso carregar Stinger, Repair 2 Grappling Hook, Zip Line Vamos, ficou da maneira, o Teaser também E tudo custa um preço, tá vendo Vou vestir uma Gas Mask Eu já tô pedindo 4 total essa Gas Mask Eu ia comprar, não vou comprar um Zip Line não Eu vou vir aqui, eu vou vir na minha arma principal Eu tenho a P90 e a Uzi pra comprar Eu gosto da UMP também, pra ser mais sincero Vamos aqui clicar nessa coisa aqui pra comprar o acessório pra ela Standard Battle, Suppressor Heavy Battle, Flash Header E não posso ainda, tenho que liberar as coisas aqui ainda Enfim, vamos aqui na pistola também, mesma coisa Olha, de combate o cacetete, rapaz Dá uma cacetetada na cabeça dos outros Vamos lá, eu nasci do camarada aqui logo Vamos ver, que agora eu não conheço um porra nenhuma aqui Vamos ver uma coisa aqui galera, aproveitar aqui Rapidão em Op Shoin, Op Shoin, Op Shoin E aí meu maluco, sai da minha frente, minha cobertura foi embora malandro Peraí Ó, que rapidão, 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 só ver uma coisa aqui Vídeo, gráficos, ultra Tá legal, interessante Sim, sim Vou jogar no ultra galera, pra vocês verem aqui Tô achando ainda Calma mano, que isso Aqui é o RPG, pistola com silenciador e tudo Tô achando ainda a movimentação do... Meio lenta Meio lenta Back to the second cell Tem um cara aqui ó Incoming rocket Matei na pistola Tem um camarada aqui do outro lado da ponte Tô jogando no modo normal, não é modo hardback Tô jogando aqui Mech aqui pra você Aqui ele é O Snipe é filha da mãe Ai, tomei Onde que tá o furgão voando? Tomei desse peito que eu tomei, olha lá Morreu o Snipe, toma na cara, vai ficar ligado Tô com o traseiro, ô meu Deus do céu O Snipe está caindo É tudo seu, faça isso aqui Caraca, tá caindo Ué, maluco O cara passou o carro dentro da minha cabeça, malandro Caraca, eu não consegui nem acertar o cara na frente Que negócio dentro Caraca, eu não sei nem como explicar que foi isso, cara O carro, o amigo furgão passou pulando em cima da minha cabeça, cara Caraca, que louco Vamo aqui detonando aqui Tô peta não É granada Não, nas costas não, nas costas não Ai não, essa é a minha Não, nas costas não Ai não, essa é a minha Eles tem a gente, eles tem a minha Eles tem a minha Caraca, eu não 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 Os tiros, é uma coisa que eu tô achando estranho Porque eu não curto muito É essa, nossa As balas, as traçantes, né Pra você ver a direção da bala Tá saindo um flash muito grande, cara Que tiro é esse, mano? Tá saindo um Um Sedã, muscle car, strike bike Vamo pegar a motinha, vamo ver Vamo ver Vamo ver a queda da moto Uhul Uhul Ei, olha no carro Vou cortar não, caraca Vamo ver Vamo ver Vamo ver É, rapaziada Tá doido o negócio Ah, tem cinco borrifos aí Mas Bob vai contar agora Eu destruí minha moto ali Pô, aí minha moto feião Questão de veículo, galera Vai ser sempre Vai ser sempre a mesma coisa Não vai ser Não esperem coisas diferentes Não vai existir Eu já sou meio perdido Eu tô achando muito lento A movimentação do boneco aqui Vou ser bem sincero A gente tem que pegar o pacote Que tá aqui em cima com o cara Caraca, P90 violento aí Vamo ver Vamo ver Vamo ver se eu consigo Ah não, é agora Vamo pegar uma P90s O cara me arrebentou com a P90 maluco Vamo comprar a P90 Vamo pra P90 Vamo pra P90 Flashlight Supresso Tá tudo Tá tudo no esquema Ei, nada está morto Ah, aliás Caraca maluco Caraca maluco Meu Deus do céu É aquela parada Você não conhece o mapa Você tá perdidaço Você tá perdidaço Você não conhece o mapa Pra onde tem que ir Pra onde tem que ir Pra onde tem que ir Mas ainda Comparado a Battlefield 4 Galera Não tem que fazer uma comparação breve Olha, apesar dos gráficos Serem bem parecidos Eu ainda acho Acho que ainda falta alguma coisa Pra melhorar É Acho que A movimentação dos personagens Um pouco Agarrada Demais Um de nós Tá Tá Caraca 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 Tem que pegar o pacote ali, cara. Tá muito parecido esse barulhinho de 24 horas. Apaguei a loilã, cara. Olha, Jesus. Baixou Jesus ali. Pô, mas olha onde caiu o bagulho, cara. Amigão, não pode ser não. Bom, tá difícil até. Não consigo pegar a escada. Corri do tiro no braço. Vários tiro no braço, pelo jeito. Não consigo pegar o negócio porque ele tá em cima da... Do, 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 do guindaste, pô. Tá difícil ali. Mas eu posso falar, eu gostei do lance da grana pra poder... God damn it, nós perdemos um. Pra poder comprar, liberar os coisos, que interessante. Olha isso aqui, maluco. Ae. Tem que ver um caro, não. O cara pulou antes. Eu tenho a peça. Vou pegar na faca. Ae. Eu tenho a coisota. Eu vou pegar na faca pra ver como é que eu morri, parece que o cara nasceu atrás de mim. A gente, cara, tem que levar, ó, tamo levando lá pra B o esquema. Caraca, mas o que é isso? A gente leva um parceiro assim. Meu time conseguiu levar o loot pra algum lugar, conseguiu vencer. Beleza, mas só uma demonstração da classe e um pouco do jogo também, beleza? Então, galera, esqueça de curtir e comentar esse vídeo, sejam bem-vindos ao canal. Vou trazer o gameplay das outras classes aí em outros vídeos. Então, muito obrigado a todo mundo, um grande abraço, valeu, falou e eu fui.